É isso aí pessoal, vamos ir, Zezé de Camargo, é a Rádio Motiquem, é ao vivo gente, é ao vivo hein! Outra vez meu coração te procura, outra vez a solidão me tortura. Eu aqui, com essa saudade bandida, falta amor, falta você minha vida, vem viajar no meu corpo, trago os sonhos meus, traz de volta meu sorriso pelo amor de Deus. Preciso, preciso de você aqui, amor eu sou seu dependente, coração carente, vem me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui, sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. É isso aí pessoal, é a Rádio Motiquem, estamos ao vivo, tá gostando e segue, vamos junto, vamos junto! Preciso, preciso de você aqui. Amor eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui, sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. É isso aí pessoal, é a Rádio Motiquem, estamos ao vivo, eu muito obrigado pra você que tá acompanhando e está gostando. Tamo junto gente!